Na visita aos parlamentares que compõem o colegiado puderam constatar que aproximadamente 80% das obras físicas do Centro Olímpico de Natação estão concluídas. Nós esperamos realmente que essa obra seja entregue em dezembro que seria a segunda etapa dessa obra e obviamente se trabalhar depois, quem sabe, com o apoio do Ministério dos Esportes com o Recurso Federal para o complemento que seria a terceira etapa mas ficamos satisfeitos com o equipamento, com o andamento das obras esperamos que o prazo realmente seja cumprido até o mês de dezembro com esse equipamento entregue à população. O projeto de construção do Centro Olímpico foi idealizado há seis anos e as obras foram iniciadas em 2011 com previsão de entrega para o segundo semestre deste ano. A gente sabe que às vezes o bom empenho do governo, o bom empenho do secretário não é o bastante para se realizar uma obra do tamanho e da importância como é essa obra mas eu vi aqui o seguinte, que vai se concretizar, vamos dizer assim, né e vejo algo aqui fantástico para o estado da Bahia. O deputado estadual, Wando, também ressaltou a importância do Centro Olímpico para a população baiana, já que a piscina será a terceira maior do país. Após a inauguração nós vamos ter um local digno para as pessoas participarem não só das Olimpíadas local, como nacional e internacional. O secretário estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Álvaro Gomes, participou da visita. Ele afirmou que agora as autoridades responsáveis pela construção vão se reunir com representantes do segmento em busca de mais recursos para a finalização das obras. Já estabelecemos aqui um cronograma para a conclusão da obra em dezembro e eu vou acompanhar isso diariamente, então mais do que nunca. Então esse é o nosso compromisso e com isso nós daremos um presente de Natal à população baiana.